A primeira já está aí à gara, o atleta de Lagoa, em Lagos, em Recife. Algex e Ribeirense apuram diretamente para as meias-fineiras. O primeiro que a chegada de cada série, mais de 4 milhões de vezes. A primeira já está aí à gara, o atleta de Lagoa, o atleta de Lagoa. A primeira já está aí.